Bom dia, vamos a mais uma promoção aqui da Autoforte Fiat Strada, cabine dupla, hardwork, ela é na cor branca, farol de milha Ela é a três portas Pneus novos, tanto dianteiro quanto traseiro 50%, 60% de vida útil Tá com isso o filme Capota marítima Capota, tem o Santo Antônio aqui e a abertura do vidro traseiro Ela é a três portas E aí ela aqui Aqui a porta do motorista Vida elétrica Direção hidráulica Ar-condicionado Airbag E ABS Banco do motorista E banco de traseiro Aí aqui ela tem a janelinha Tá, pra abertura Mostrar pra vocês Ela abre Pra melhorar a ventilação Esse carro tá Com 70 e 76 km rodados 76 mil Som Ar Completinho, completinho Ok Maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.